O roteador é um equipamento fundamental para que você tenha internet de qualidade na sua casa. Mas qual modelo de roteador você deve escolher? Se liga na dica! Primeira coisa, nem sempre o mais caro é o que você precisa. Depende da velocidade do seu plano, qual o tamanho da área que o sinal de Wi-Fi deve cobrir e quantos aparelhos vão se conectar ao mesmo tempo. Os dois padrões de roteadores mais encontrados são o padrão N e o padrão AC. Se o seu plano é de até 100 MB, utilize um roteador padrão N, que possui portas de conexão via cabo de 100 MB e o Wi-Fi vai atingir até uns 60 MB. Agora, se o seu plano tem mais de 100 MB de velocidade, recomendamos roteadores padrão AC Dual Band com porta giga. Assim, você garante altas velocidades tanto no cabo quanto no Wi-Fi. Ah, e agora uma coisa que parece muito técnica, mas é bem fácil de entender e muito importante. A frequência do roteador. Basicamente, são duas opções. 2.4 ou 5 GHz. Em 2.4 GHz, a velocidade de conexão é menor, mas o alcance é maior. Alguns equipamentos também usam essa frequência, como o micro-ondas, o telefone sem fio e a babá eletrônica. E isso pode atrapalhar um pouco. Na frequência de 5 GHz, a velocidade é maior e não tem esse problema de interferência com outros aparelhos. Porém, o alcance é menor. Não vai tão longe. Pensa assim, se você estiver mais distante do roteador, a frequência ideal é a de 2.4 GHz, porque o alcance é maior. Se você estiver perto do roteador, a frequência de 5 GHz é perfeita, pois você vai ter uma velocidade maior. Se liga na dica. Para ter a melhor experiência de internet na sua casa, vale super a pena investir em um roteador de qualidade e que seja adequado ao que você realmente precisa.